Social Media, na festa de São Sebastião 2014, oferecimento online for men, atrativa cosméticos e acessórios, shopping dos estofados, Mega Quilão e LK Móveis, desafio modas, Prefeitura Municipal de Parelhas, cuidando de todos. TV Social Media, fazendo parte aqui da cobertura da festa de São Sebastião aqui em Parelhas, estamos na Rua 7, no tradicional leilão que acontece há mais de 30 anos. Para ajudar na matéria, nada melhor do que chamar o meu amigo Toninho, ele está por aqui, eu vou procurar ele, eu não sei se eu acho ele, ele já está puxando, está aqui. Oi meu amigo, você veio fazer arrecadação de algum tipo de leilão, algum bode, algum gato, algum cachorro? Comer galinha. Esse rapaz é o maior comedor de galinha que eu já vi na vida, vamos ver o que é que esse rapaz vai aprontar aqui, muita coisa boa. É a TV Social Media, Júnior Açaí e Toninho. Eu estou chegando aqui gente, agora no leilão, o leilão começou faz pouco tempo e já arrecadou muita coisa, não é isso, Dona Socorro? É, nós estamos aqui, eu estou anotando os prêmios que vão saindo, então já saíram 29 prêmios. Quando ele é a terra ardendo, Pé, aqui, Pé, tu, não sei. Mas, músico eu sou meio fraco, disse. Sabe falar inglês? Tu dance forever? Você disse sim. Não. Você disse sim. Não. To dance forever? Não. Não, não. 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 Estou aqui com uma das organizadoras desse tradicional leilão da Rua Sete, Dona Lídia, que contou um caso interessante pra mim, que o leilão começou lá no sítio. Não, esquece direto o nome do sítio. Não, não, não. Vamos lá de novo. Não, 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 sim, não, sim, não, não. Muita alegria, muita emoção, é o leilão do Sérgio Sebastião, na Vila, na Rua Sete de Setembro, essa tradicional rua, que é cheia de festa, cheia de alegria, só tem gente bonita. Estou aqui com minha amiga Judete, sua irmã, não é isso? É, é minha irmã sim. Judete, é um prazer lhe rever em todo canto que eu vou, certo? E mais emoção ainda quando você vê que sua irmã gêmea. É irmã gêmea, ela é galega e sua morena. Pintou o cabelo pra disfarçar. Ah, que é loira. Judete, queria que você falasse aí desse leilão, que é tradição e dar todo mundo presente, as famílias se reúnem, não é isso? É, é um momento de uma fraternização, né, um leilão que acontece desde a década de 80, né, foi minha mãe que deu o pontapé inicial, né, depois ela não pôde mais, então Dona Lídia, juntamente com os moradores de aqui, tocaram esse leilão. Agora é com você, bichinha. E aí, minha filha, tudo bom? Tudo bem. Eu sei que há muito tempo você não vêem aparelhos, né? Eu venho todos os anos. Mas não faz um ano que você não vê? Faz. Eu tô aqui com Dona Lídia. Uma das organizadoras desse tradicional leilão que acontece aqui na Rua Sete. Vamos lá de novo. Não. 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 Sim. Não. Sim. Não. Luiz, já tomou uma? Já. Eu tomei dez. Tô aqui com meu amigo Popom, que todo ano faz presença aqui. É presença marcada, não é isso, Popom? Presença marcada. Aqui é o doze anos que eu participo desse leilão. Já arrecadou alguma coisa hoje? Hoje a gente tirou aqui em média uns vinte galinhas, um balai de manga e um garrote. Você vai utilizar isso quando, meu amigo? Aonde? Durante a festa? Não, durante o ano. Durante a festa a gente come as galinhas, durante o ano a gente engorda o garrote pra comer no final do ano. Tudo bom? Tudo bem. A senhora veio de onde? Eu sou daqui de Parelha. Mas estava onde? São Paulo. Aí a senhora é da família, filha de Dona Lívia? Filha de Dona Lívia. É um prazer reconhecer você. Qual é o seu nome? Iris. Iris morava onde? Moro em São Paulo. Aí eles moram em Parelha? Só veio pro leilão daqui. Aí veio pro leilão? Vim. Aí a filha de Dona Lívia? Sou filha dela mais velha. Mas você morava onde? Dois. Vamos lá de novo. Chico e Chico, você é dez. Tá pegando de novo. Tá pegando de novo, chego. Tá pegando de novo, chego. Você não falou, tem que falar ali perto do microfone. Quem tá pegando a frequência? Só tem de agradecer. A festa. A festa é uma festa realizada. É muito boa essa festa. Eu só tenho de agradecer. Eu tô aqui com Dona Lídia, uma das organizadoras desse tradicional leilão que acontece aqui na Rua 7. Ela contou uma história interessante. Esse leilão, ele começou lá no sítio. Eu me esqueci direto do nome do sítio. Agora que é do sítio. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Todo ano você tá aqui? Sempre. Sempre a gente tá aqui marcando presença, já que é uma tradição na nossa cidade. Toda segunda-feira, primeira e segunda-feira, da festa de São Sebastião, o leilão da Rua 7, durante o dia. E sempre eu venho participar, contribuir e marcar presença, brincar, dar lance, fazer a disputa, fazer a brincadeira e brincar com os amigos, conversar, beber, curtir e fazer essa brincadeira que vocês estão vendo aqui. Eu tô aqui com Dona Lídia, uma das organizadoras desse tradicional leilão que acontece aqui na Rua 7. Ela contou uma história interessante. Esse leilão, ele começou... Vamos lá de novo. Isso aí, nesse momento agora, nós vamos lançar o leilão aqui, lançar o Dan Jance. Em nome de Albert Dan, diretor da TV Social Media, né, Júlio? Tá em Rua 8, tá em Rua 8, tá em Rua 8, tá em Rua 8, Rua 8. Rua 8, Rua 8, Rua 8, Rua 8. Nós vamos esperar agora. Vou esperar agora. Próximo produto. Vamos ver. Vamos ver o que é que vai sair agora. Próximo lance eu dou pra Albert Dan, diretor da TV Social Media. O lance maior que tiver. E ele que se vira pra pagar. E ele vai ter que pagar, viu? Tem que pagar, tem que pagar. Vamos esperar aí. Galinha, ó galinha. Galinha, galinha, galinha. Galinha, galinha. Opa! É 10! O Bedão gosta de uma galinha, vamos lá. 12! 11! 10! 20! 25! 25! 25! 25! 25! 30! 30! 30! 30 pra Albert Dan da TV Social Media. 30 real na galinha com os três. Ó o Berdão. Ó o Berdão. Ó o Berdão. 30, 30, 30. É que ele citou no coro? Ó o Berdão da TV Social Media. O Berdão tá o chapéu. 30 na galinha tá valendo. 30! 30 real na galinha. O Berdão lascou o Berdão. 30! Ele vai ter que pagar. 30! O Berdão vai ter que pagar, viu? O Berdão vai ter que pagar. Ele vai demidir a gente. O Berdão vai ter que pagar. O pessoal do cartório e da farmácia. 30. Tá valendo tudo que me deu. 30! 30! 30! 30 real na galinha. É que o legal é o Berdão ir buscar a galinha. 30 real na galinha. 1! Ei, tira o chapéu que eu vou dar pra fazer da galinha. É de o Berdão. É de o Berdão. 30! 30 real na puta! Lascou-se, o Berdão. 30! 30 real 3. O Berdão da TV Social. É! O Berdão ganhou a galinha. Lascou-se! Tá ouvindo? Você. A gente leiloou uma galinha no seu nome. 30 reais. Tô esperando você me buscar a galinha. A pobre é bem maguinha, rapaz. Agora tem que pagar. 30 reais. Ei, 30 reais sem frescura, mano. Tem olho, tem olho. Ei, sem olho, tem olho. Venha buscar, viu? 30 pra ela. Desenrola aí, 30 contas. Desenrola aí, 30 reais que a galinha tá esperando. 32. 32. Gente, eu já leiloou. Bloitou seu nome aqui, né? Pico. Ei, do Merdão. O Berdão. Com pra lá. O Rafael, vai ser com a louca senhora? Não vingou, não. Marine Lúnia 10, tá? Vamos encerrando. Vamos encerrando. Vai de mim, seu porra. Marine Lúnia 10, upra. Se vira, tem que pagar. Bota galinha. Agora vai. R$130,00 aí Esse cara sou eu Ei, Dianato Ei, Dianato Não é fechura não Vem aqui, vem aqui Pagar a galinha Ele tá esperando Eu tô aqui com Dona Lídia Uma das organizadoras desse tradicional leilão Que acontece aqui na Rua 7 Ela contou uma história interessante Esse leilão, ele começou lá no sítio Vamos lá de novo